Foi o segundo assalto à agência dos Correios de Monsenhor Gil só este ano. E mais uma vez, os bandidos agiram sem ser incomodados. A agência, que fica na frente da praça da Igreja Matriz, não tem segurança privada, circuito de TV e o sistema de monitoramento eletrônico não funciona. Havia apenas três clientes por volta das onze e meia da manhã, hora da ocorrência, e os quatro assaltantes chegaram em uma moto e um carro. Disfarçados. De acordo com os funcionários da agência que não quiseram gravar entrevista, os assaltantes demonstraram ter certeza de que não despertariam qualquer tipo de suspeita. Se apresentaram usando uma farda de uma empresa que presta serviços aos Correios na manutenção de aparelhos de ar-condicionado. Pediram permissão para entrar no interior da agência e foram até aquele aparelho do tipo split, que fica localizado no fundo desta sala. Começaram a desmontar o aparelho e começaram a trabalhar normalmente executando o serviço de limpeza. Só então sacaram as armas e anunciaram o assalto. Primeiro, limparam a bateria de caixas e logo depois exigiram que o gerente programasse o cofre que fica dentro desta sala para ser aberto. E fugiram, levando o dinheiro do cofre e o da bateria de caixas. Uma quantia ainda não revelada. A agência foi fechada logo em seguida e só reaberta à tarde para que peritos da Polícia Federal pudessem trabalhar. Eles passaram mais de duas horas coletando vestígios da ação dos assaltantes. Com a ajuda da tecnologia, qualquer fragmento de prova deve facilitar a identificação dos autores do crime. Estamos na busca de vestígios, certo? Por enquanto, não terminamos, estamos terminando fazendo levantamento de todos os vestígios aparentes e os não tão aparentes assim. E a gente espera, na hora que concluir, poder levar a polícia, fazer o processamento dos vestígios e tentar delimitar-se uma área de pesquisa para trás do pessoal que cometeu esse atletuoso. Obrigado. Obrigado.